Tô ignorante na cintura, o menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura, tô de carro bicho na favela Tô ignorante na cintura, o menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura, tô de carro bicho na favela Que o carro bicho vai virar motão Vai, 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 toma 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 Tô ignorante na cintura O menor é o desejo dela Essa minha vida é uma aventura Tô de carro, bicho na favela Tô ignorante na cintura O menor é o desejo dela Essa minha vida é uma aventura Tô de carro, bicho na favela Que o carro, bicho vai virar motel Vai, 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 vai Toma, 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 toma Vai, 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 vai Toma, 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 toma Vai, vai, vai Toma, 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 toma Eu vou botar Vai, vai, vai Toma, 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 toma Vai, vai, vai Toma, 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 toma Fp. Taca, 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 taca Fp.